Música 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 St. John, responda! Taylor chamando de Cole St. John! Taylor, faz um bom tempo que a gente não se vê Tava com medo que você tivesse chegado perto demais do cara que tava caçando Ah, eu tô perto mesmo, tô bem no quintal deles Eu preciso da sua ajuda, cara Eu tô num acampamento pequeno, ao sul do Lago Crater Bem perto da estrada South Rim Taylor, me escuta Não faço ideia do que você tá fazendo, mas você precisa Não, ah, merda! Não, 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 não Taylor, Taylor Ai, caralho Vamos lá Não desista ainda A gente não terminou Diz pra gente onde fica o acampamento E talvez a gente te deixe vivo Vai se fuder Derruba ele! Acho que ele não tá ouvindo a gente Vamos ver se a gente resolve isso Você vai morrer Não vou falar merda Nenhuma Anda logo Corta eles Peraí, 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 peraí Consegue me ouvir agora? Não, 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 não Tirem ele da minha frente O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar Ganhar créditos Finalmente Cusão Jesus Cristo Não sobrou muita munição Até que enfim Jesus Querem ferrar o meu amigo? Quem tá aí? Tem gente vindo Nem foi difícil Eu mato ele Eu mato ele Eu juro Larga Não, não Não, não posso É melhor largar Como é que você tá, Taylor? Ai, quer saber Pra ser sincero Eu já tive melhor Ok Jesus Ok, escuta aqui Pega isso Segura a contracabeça Isso Agora eu quero que me espere aqui, tá? Eu vou chamar o Capitão Corey pelo rádio Ele vai mandar alguém pra te pegar, beleza? Tá legal, cara Valeu, beleza Capitão Corey aqui é o Cabo St. John Responda Aqui é o Corey Tô com o Tenente Whittaker Analisando o seu progresso Cabo Eu disse ao Capitão Corey Que você é uma ajuda imensa Não sei o que faria sem você Bom, obrigado Que bom Não foi por isso que eu entrei em contato Capitão Tem um acampamento de saqueadores Bem perto da estrada South Rim Saqueadores? Tão perto da ilha? Não, escuta Não, não, não Eu dei um jeito nos putos Mas temos um homem feliz Um soldado dele Eles cortaram a orelha dele fora Jesus, ele tá bem? Um soldado dele? O que ele tava fazendo lá? Ele Sim, ele vai viver Não, não Não faço ideia do que ele tava fazendo aqui Eu preciso que mandem o doutor O Capitão Jiménez E alguns homens pra buscar ele Eu vou passar as coordenadas Vou pra lá agora A mesma que sair Desligo Weaver, eu juro por Deus O que foi? Tá com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável Soldado Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada, é só O Weaver acha que a solução pra qualquer problema é tacar fogo em tudo Foda-se ele É, foda-se ele aqui Obrigada Não, não O que foi agora, Tim? Agradeça, não agradeça Toda vez que você agradece, você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido Uma merda? É isso que você pensa disso tudo? Eu não quis dizer isso Que tudo que eu faço aqui é uma merda? Não Claro que não quis dizer isso Sabe, não entendo por que você continua aqui Sim, Sargento Nesse caso, deixa eu explicar Eu passei os últimos dois anos matando frenéticos Um por um Bem de perto Tão perto que dava pra sentir o cheiro da carne podre nos dentes deles Então se está trabalhando em algo que vai acabar com eles de uma vez Foda-se, eu topo Mas se você não me quiser aqui, já sabe, é só ordenar Senhora Deacon, espera Desculpa, ok? Olha Eu, eu preciso Eu só Valeu Obrigada pela ajuda Sim, John, tá aí? Sim, tô aqui Aqui é o Tenente Weaver Deu uma olhada no meu formulário de pedido Eu tô vendo você fazer missões pra bruxa quase todo dia Tô começando a achar que eu tô sobrando Sim, sim Quer dizer, sim Sim, senhor Polistireno Você precisa de polistireno, não é? É isso mesmo, polistireno Se estiver difícil de achar, tem um caminhão acidentado na rodovia 97 Ao sul de Chemut, embaixo de uma caixa d'água Consegue achar? Eu não Olha, eu vou achar o caminhão batido, ok? Vou te arranjar o polistireno Faça isso mesmo Faça isso mesmo Desligo Eu... Ah, Cabo St. John, certo? Matt, o Coronel tá aqui Eu tava dizendo a ele como você tem sido útil Ah, deixa eu ver Cabo St. John Sim Bora A Tenente Whittaker estava cantando louvores sobre você Só fazendo meu trabalho, Coronel Ah, senhor Fico feliz O trabalho da Tenente Whittaker já está bem atrasado Talvez com a sua ajuda Matt, eu já disse A biologia, o trabalho que eu tô fazendo é bem mais complicado do que só construir uma bomba O Weaver tá... O Tenente Weaver está adiantado Se você não tiver progressos equivalentes, vou ser obrigado a tirar recursos daqui e passá-los a ele Estamos entendidos, Tenente Sim, senhor Coronel Prossigam Ah, tá tudo bem? Parecia que... Desculpa, eu tenho que ir Ei, eu arranjei as paradas que você queria Ah, ótimo, ótimo Pode colocar ali Deixa eu pegar um pedaço Ok Beleza Então, como estão indo as coisas com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo Tá fazendo vários trabalhos pra ela É, tô fazendo meu trabalho Ok, cara Eu tentei chegar nela uma vez Quando eu era novo aqui É mesmo? Mesmo, cara A moça tem uma senhora bunda Eu curto bundas Não consegui resistir Saquei, saquei E como é que foi a coisa? Não foi muito bem No caso, ela me jogou no chão Tentou quebrar a porra do meu braço Escuta Fica esperto com ela Aquela mulher é fogo Beleza, eu vou Vou lembrar disso Ah, precisa de algo mais? Ah, não Mas pega isso e vem comigo Ela tem uma bela bunda Olha, o poliestireno é um hidrocarboneto aromático Enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos alifáticos simples Tenta pronunciar isso Enfim, misturando os dois Todas essas cadeias moleculares se quebram Formando ligações covalentes Bom, claro Todo mundo sabe disso Isso, meu amigo É um molotov de napalm E é com ele que vamos ganhar essa guerra Quando eu finalizar a fórmula Essa parada vai ficar mais quente que o maçarico Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia Eu trabalhei numa oficina Quer alguma coisa? Não, cara De boa Quase lá, caralho Kabum Vai explodir e queimar, meu filho Meter isso no cu deles Sara É, pode colocar na bancada, por favor Ok Desculpa É Isso tudo é muito irritante, às vezes Eu não faço ideia Eu só preciso de mais um formulário de pedido Não, quer saber? Eu não vou te entregar este aqui O quê? Por que não? Porque dessa vez eu vou com você Vamos Uau, nada mal Você deu um toque feminino Certo Eu quase nunca venho aqui Eu quase sempre durmo no laboratório Olha só Isso aqui faz um estrago Um presente do Matt quando eu me alistei Matt? O coronel Meu Deus, qual é, Deacon? É só uma arma Vem Vamos por aqui Quero te mostrar uma coisa Estou atrás de você Quando eu cheguei aqui A milícia tinha cortado quase todas as árvores da ilha Eu pedi ao Matt Ao coronel Para deixar a última Ah, é? Por quê? Por que você fez isso? Lembra do fim de semana que a gente veio para cá? Para o lago Crater Depois do casamento? Ah, sim Eu me lembro Eu lembro de pensar Meu Deus Quando um monte de mazama entrou em erupção Quanto tempo levou Para esfriar E o solo se formar Todas essas árvores crescerem Quando tudo isso acabar Quando a gente sair dessa merda de ilha Eu quero que tenha pelo menos uma árvore sobrando Escuta, esses caras não dão a mínima para nada disso Eu passei pela zona morta deles Olha, o coronel está concentrado em ganhar a guerra E quanto antes eu fizer a minha parte Mais cedo ele vai parar de queimar tudo que vê pela frente O que foi? Não, nada Só... Deixa pra lá Segura... Segura firme Eu lembro Tem uma faculdade comunitária a leste daqui Saindo da rodovia Sabe qual é? Sim, sim É... Vamos pegar a ponte sul Vai ser mais rápido Você que sabe Eu queria perguntar Todas essas coisas O fermento A sílica Por que eu preciso disso? A arma que eu estou criando é um vírus Sida Se eu conseguir isolar o vírus que causa a mutação nas células Eu posso matá-lo Ok Depois daquela noite em Faruel O que aconteceu? Tipo, como vocês escaparam? Bom, quase não conseguimos Depois que o governo evacuou Quem ficou vivo Começou a montar bloqueios por conta própria E atirar sem aviso Não sei como a gente chegou Até o campo de refugiados Onde a gente achava que você ia estar esperando Mas como eu disse Não tinha mais nada Então tentamos uns outros Mesma coisa Nenhum sobrevivente Tudo tomado Então, em menos de uma semana O vale inteiro virou uma cena de guerra As pessoas estavam se matando por restos de comida Às vezes se matando sem motivo nenhum Se o Buzzer e eu não estivéssemos juntos Acho que não teríamos conseguido sobreviver Espera, o Buzzer? Ele tá vivo? Onde ele tá? O que aconteceu com ele? Sim, ele tá vivo Mas ele... Ele tá num acampamento ao norte Ele não pode mais rodar Porque perdeu o braço Mas ele tá vivo Que bom que ele tá vivo Eu... Eu sinto muito mesmo Devia ter perguntado sobre ele antes Não esquenta com isso Ok Minha vez Olha, isso vai soar idiota Mas é... Mas aquela noite em Faruel Meu anel dos vira-latas Você ainda tá com ele? Deacon, desculpa São ordens do coronel Eles... Eles confiscam todas as joias Quando você entra no acampamento Eles derretem o ouro e a prata Pra usar no... Projeto do Weaver Ou sei lá o quê Eu tinha esquecido disso Eu sinto muito Não, não esquenta Sei lá Eu só tava pensando em voz alta Não importa Depois daquela noite em Faruel O que aconteceu? Tipo, como vocês escaparam? Bom, quase não conseguimos Depois que o governo evacuou Quem ficou vivo Começou a montar bloqueios por conta própria E atirar sem aviso Não sei como a gente chegou Até o campo de refugiados Onde... A gente achava que você ia estar esperando Mas como eu disse Não tinha mais nada Então tentamos uns outros Mesma coisa Nenhum sobrevivente Tudo tomado Então, em menos de uma semana O vale inteiro virou uma cena de guerra As pessoas estavam se matando Por restos de comida Às vezes se matando sem motivo nenhum Se o Boozer e eu não estivéssemos juntos Acho que não teríamos conseguido sobreviver Espera, o Boozer? Ele tá vivo? Onde ele tá? O que aconteceu com ele? Sim, ele tá vivo Mas ele... Ele tá num acampamento ao norte Ele não pode mais rodar Porque perdeu o braço Mas ele tá vivo Que bom que ele tá vivo Eu... Eu sinto muito mesmo Devia ter perguntado sobre ele antes Não esquenta com isso Ok, minha vez Olha, isso vai soar idiota Mas é... Mas aquela noite em Faruel Meu anel dos vira-latas Você ainda tá com ele? Deacon, desculpa São ordens do coronel Eles... Eles confiscam todas as joias Quando você entra no acampamento Eles derretem o ouro E a prata pra usar no... Projeto do Weaver Ou sei lá o quê Eu tinha esquecido disso Eu sinto muito Ah... Não, não esquenta Sei lá, eu só tava pensando em voz alta Não importa Você já veio aqui? Uma vez Antes Sabe Dia das profissões Eu fui convidada pra dar uma palestra Sobre a empolgante carreira em bioquímica Meu Deus O quê? Nada É que... Eu devia ter dado uma palestra Sobre como sobreviver ao fim do mundo Vamos Ah, merda Lagartixas Ok Ei, ei, ei Espera O que foi? Eu... Eu não quero atrair eles pra cima da gente Não sabemos o que tem lá Sabemos o que tem lá dentro Um monte de lagartixas Vem, vamos dar a volta Que tal aqui? A porta tá trancada Mas parece que não tem barricada Consegue arrombar? Acho que consigo... Abrir... Pronto Resolvida Por aqui Parece que tá limpo Tô indo Tá pronto? Sim, vamos Vai, merda Volta, volta, volta Volta um banho O que foi? Ah, caralho É Beleza, vamos achar outro caminho Não, espera, espera, espera A gente consegue A gente consegue Se nós dois sairmos ali Eles vão vir todos pra cima de nós Então... Espera um pouco E... Se você subir no telhado Você pode me dar cobertura Você pega os mais afastados Eu cuido do resto É... Tem certeza que vai funcionar? Sim, sim, claro Eu faço isso o tempo todo Você só tem que atirar sem parar, beleza? Deacon Quando eu passar Fecha bem isso aqui, tá? Beleza Ah, não Vem, vem Calma com ele Anda A gente consegue A gente consegue Onde existe, seus filhos da puta? Pois é Pois é Pode descer Tá tudo limpo Você tá bem? Ai, meu Deus Foi por pouco Nem Tava tudo sob controle Ae Ae Vem cá Tem uma janela aberta Tô indo Ae Conseguiu? Ai, meu Deus Por que estamos rindo? Ai, sei lá Sabe, eu... Eu lembro que você vivia tentando me convencer a voltar pra faculdade Ah, bom Você finalmente conseguiu Antes tarde do que nunca Ok Obrigada Tá pronto? Uhum Vamos Beleza Deixa que eu vou primeiro dessa vez Sim, senhora Você que sabe Parece que uma bomba estourou aqui Pois é Talvez tenha estourado Vamos Acho que a gente consegue passar por aqui A porta tá empirrada Deixa que eu... Não pode deixar eu consigo Viu? Eu disse Viu? Como eu falei Eu me viro Tá bom Tá bom Bom trabalho Ah, obrigada Então, você precisa muito desse equipamento? Tá bom Estamos quase lá Não vamos desistir agora Foi só uma pergunta Agora a gente sabe como os frenéticos estão entrando Alguém não aprendeu a estacionar Parece vazio Merda Mais barricadas por toda parte Dá uma olhada nos prédios Ae, outra janela aberta Beleza Aqui, deixa que eu te ajudo de novo Só que... Dessa vez você... Não vou demorar tanto pra achar uma coisa pra você subir Isso, exatamente Consegui Ok, espera aí E tenta não atrair mais frenéticos dessa vez, beleza? Claro, beleza Vou ver se rola Fora Fora! 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 Aguenta aí! Não, caralho, não! Não, não. Não, não, não. Ah, Sarah. Caralho, Sarah. Sarah? Sarah! Não, caralho, não. Sarah! Sarah. Sarah. Sarah! Ah, meu Deus. Eram tantos. Eles não paravam de vir. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Você tá bem. Vem. Vamos lá. Eu tô bem. Vamos, estamos quase lá. É o prédio de ciência. É, tá parecendo que esse lugar foi trancado por dentro. Vem, deve ter um jeito de entrar. Puta que pariu. Eita, tudo bem. Tá emperrada, igual o resto. Eu aposto que a gente vai achar um outro jeito. Merda. Peraí. Mas que merda. Calma, peraí, peraí, peraí um pouco. São lagartixas. Eles estão lá dentro. Tem lagartixas lá dentro, ou seja... Deve dar pra entrar pelo telhado. Vamos. Conseguiu? Sim. Ok, fica atenta. As lagartixas podem dar um belo trabalho quando você invade o território delas. Como é que é? Como assim? Aquela que te esfaqueou? Ela não sabia o que tava fazendo. Nenhum deles sabe o que tá fazendo. Isso impede eles de te matar. Não sei te matar. Esse foi o último. Você tava curtindo. O quê? Matar as lagartixas? Não, mas... Tipo, vamos admitir que elas são bem irritantes, né? Nisso você tem razão. Aqui, me dá sua mão. Ok. Cuidado. Devagar. Tudo bem. Beleza. Tudo bem. Calcula. Obrigado.